Fala família MPP, tudo bem? Está se preparando para o concurso da PM São Paulo e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para a PM São Paulo. Aprenda como estudar. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você não esteja ainda inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana do Leonardo. Olá, professor Marcão e Renato. Tudo bem? Venho aqui agradecer pelo curso da premonição. Ele foi fundamental para, de 15 questões da polícia, das 15 questões do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que fiz agora no dia 24, conseguir acertar 14. Só não gabaritei por um erro meu. Muito obrigado. Agora é aguardar o resultado da redação e, se Deus permitir, focar na próxima etapa do concurso. E, se rolar a posse, todos do MPP estarão convidados para o churrasco. Deus abençoe vocês grandemente. Leonardo Silva Santos. Então, pessoal, resumindo, estamos no caminho certo. Tudo que nós preparamos, todos os aulones, aquela rotina de toda semana a gente estar aqui, cara, deu tudo certo. Olha aí, Leonardo, ele errou uma questão na prova e, com certeza, errou de bobeiro. Alguma falta de atenção faz parte do show. Então, ele deu uma para o inimigo, mas, mandou muito bem e, com certeza, vai estar fardado aí, esse ano, honrando a farda aí, honrando aí o Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Leonardo, por acreditar no nosso trabalho. Então, pessoal, basta você acreditar, resumindo a história, e seguir o método MPP. Você sonha e nós realizamos. o método MPP, como eu falo, nós transformamos sonhos em realidade. E esse ano, já sabemos que vai rolar mais um concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o cargo de soldado. E, cara, a antecipação aos estudos vai fazer toda a diferença. No final, a gente fala do nosso curso teórico, que nós temos, que é um sucesso. com certeza, se você tem algum colega que passou nesse concurso, com certeza estudou com a gente, pode perguntar, e vamos juntos nessa. Legal? Agora, pessoal, de verdade, caneta e papel na mão, simbora, energia lá em cima, e vamos para cima da BUNESP. Está aí as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho. E agora, é de verdade, bola rolando. Primeira questão do nosso aulão para a PM São Paulo. Vamos lá. Simbora! Vamos lá. Engole o choro e vamos que vamos. Três amigos motoristas trabalham em uma empresa de ônibus. Eles partem sempre do mesmo ponto, porém fazem percursos diferentes. Um deles retorna ao ponto a cada cinquenta minutos. Outro retorna ao ponto a cada uma hora. E o outro retorna a cada trinta minutos. sabendo-se que hoje eles saíram juntos às oito horas, os três retornarão novamente juntos ao ponto de partir da AIS. Então, pessoal, vamos lá. Olha aí o contexto. Probleminha com a ideia de período. A cada cinquenta minutos, a cada trinta minutos, ou seja, a ideia de período associada, que eles vão partir, que eles vão se encontrar novamente, cara, essa junção gera um assunto. Qual é o assunto que gera essa junção? O assunto MMC. Legal? Então, esse probleminha é de MMC. Ideia de período associada à ideia de que eles vão se encontrar novamente. Então, pessoal, essa junção desses dois ingredientes, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, gera um assunto. Qual é o assunto? MMC. Então, você tem que ficar atento às palavras-chave, às ideias. Então, ideia de período, resumindo, ideia de período associada que eles vão se encontrar novamente, o probleminha é de MMC. Não troque ideia e vai ser feliz. Então, pessoal, primeiro passo aqui, eu vou tirar o MMC entre os caras. O primeiro seria o quê? ele volta, ele retorna a cada 50 minutos. Está aqui. O segundo a cada uma hora. Então, uma hora sabemos que é 60 minutos. E o outro retorna que eu vou até colocar aqui, 60 minutos, uma hora. E o outro a cada 30 minutos. Então, eu vou tirar aqui o MMC e o resultado vai ser de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar. Legal? Então, vamos lá. Tirando aqui o MMC por 2, vai dar 25, 30 e 15. Aí, vai dividindo. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 25. Vai dar 15. Vai dar 15. Dá por 2 de novo? Não. Por 3. Vai dar 25. 5. 5. 5. Por 3? Não. Agora, por 5. Vai dar 5. Vai dar 1. Vai dar 1. E por 5 novamente. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Aí, é a hora de parar. Fazendo aqui o produtinho entre os caras, vai dar 4 vezes 3. 12. 12 vezes 5. 60. 60 vezes 5. 300. Então, a cada 300 minutos, eles vão se encontrar. Só que 300 minutos, pessoal, equivale a quantas horas? 5 horas. Sim ou não? Então, a cada 5 horas, eles vão se encontrar. Como é que eu sei que 300 minutos equivale a 5 horas? Basta você dividir por 60. 300 dividido por 60 vai dar 5. Legal? Então, 300 minutos equivale a 5 horas. Como o primeiro encontro foi às 8? se eu jogar aqui mais 5 horas, isso aí vai dar 13 horas. Marcando lá o V da vitória, qual é o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado no concurso da PM. Então, pessoal, gostaram dessa primeira questãozinha? Zero trauma? Entenderam a questão? Entenderam por que o probleminha é de MMC? Qual é a ideia chave? Qual é a ideia chave? Anota aí. Né? Ideia de período. Associada à ideia de que eles vão se encontrar novamente. Juntando essas duas ideias, esses dois ingredientes, né? Gera qual assunto? Esses dois ingredientes. MMC. Aí surge a ideia do MMC. Beleza? Aí você consegue matar a questão tranquilamente. Legal? Deixa eu ver se curtou aqui. Tudo lindo. Primeira questão foi pra conta. Zero trauma? Coloca aí no bate-papo se você gostou. Legal? Partimos agora pra segunda questão. Olha aí. Segunda questão envolve a ideia de frações, né? Sempre cai uma dessa. Então, vamos lá. Uma pessoa utilizou a metade do dinheiro que tinha em sua carteira pra comprar um livro. Com um quarto do valor restante, comprou um lanche. E ainda restaram R$45,00. O valor é o dinheiro que essa pessoa tinha na carteira. Então, pessoal, probleminha de fração, né? Primeiro passo é você ter organização. A palavra organização aqui é fundamental. Então, uma pessoa utilizou a metade do dinheiro pra comprar um livro. Então, vou colocar aqui, o livro. Vou colocar o L. L de livro. Senão vai confundir com o lanche, né? Vou escrever aqui melhor. Tenho toque. Eu sou cheio de toque. Vamos lá. Livro. Ficou bonitinho agora. Então, a metade do dinheiro ele gastou com o livro. Então, em outras palavras, se ele gastou a metade do dinheiro com o livro, restou pra ele a outra metade. Sim ou não? Respira fundo pra você não fazer besteira. Gastou a metade com o livro, então, restou quanto do dinheiro dele? A outra metade. Simples assim. Legal. Agora, vamos lá. Com um quarto do valor restante, comprou um lanche. Então, vamos lá. Lanche. Quanto ele gastou com o lanche? Um quarto do valor restante. Se ele gastou um quarto, presta atenção nisso aqui. Ele gastou um quarto do valor restante. Sim ou não? Então, pessoal, restou quanto pra ele? Pensa comigo. Se ele gastou um quarto do valor restante, o que significa um quarto? Tinha teteca. Um quarto. Uma parte de quatro. Um quarto. Uma parte de quatro. Ele tem quatro partes. Ele usou uma. Então, ele gastou um quarto do restante, com o lanche. Então, pessoal, restou o que do dinheiro dele? O que restou do dinheiro dele? Se ele gastou um quarto, restou pra ele três quartos do valor restante. Simples assim. Então, pessoal, o que interessa pra gente é isso aqui. Fazendo aqui essa continha, isso aqui vai dar três oitavos. Então, em fração, sobrou pra ele três oitavos. Legal. Só que três oitavos equivale a quanto, pessoal? Equivale a quanto? A quarenta e cinco. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Não, não cortou, não. Tá legal. Fico preocupado de eu estar tapando aí o valor. Então, pessoal, voltando aqui. Três oitavos equivale a quanto? A quarenta e cinco. Três oitavos é igual a quarenta e cinco. Ou seja, repete aí na sua casa. Apareceu o igual em contra o total. Esse é o método MPP. Ele é infalível. Apareceu o igual em contra o total. Isso sempre dá certo. Não usa a variável, não usa a x. Pode jogar isso tudo fora. Você vai raciocinar e vai aplicar esse macete. Tá? Vem com a gente. Vamos lá. Repete na sua casa. Apareceu o igual em contra o total. Cara, esse método é infalível. Como é que você vai achar o total? Olha como é fácil. Com o tempo, você vai fazer isso de cabeça. vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. O de cima é o numerador. Uma fração, o de cima é sempre o numerador. Então, você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. 45 dividido por 3 vai dar quanto? 15. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo, que no caso é o denominador. Então, 15 vezes 8 vai dar quanto? 120. Olhando lá as opções, qual é o valor que ele tinha na carteira? 120 reais. Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da PM São Paulo. Então, pessoal, essas dicas, esses macetes, vai anotando que, com certeza, vai te levar para um outro nível. Então, vamos lá. Simbora para a próxima questão. Um assunto certeiro na sua prova é o assunto áreas, perímetros. Áreas e perímetros, sempre caem uma dessas nas provinhas da BUNESP. Então, cuidado, que é um assunto, um tema certeiro. Deixa isso aí. Não, não cortou não, de novo. Eu fico apavorado. Estou ali no cantinho, vou ficar ali. Se caso cortar, eu saio. Vamos lá. Uma praça retangular, cujas medidas e metros estão indicadas na figura, tem 160 metros de perímetro. Sabendo que 70% da área dessa praça estão recobertos de grama, então, a área não recoberta com gramas tem... Vamos lá, pessoal. qual é a jogada aqui? Simbora. Perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Não está errado se você fez assim, foi somando um a um. Não está errado. Só que no método MPP temos um macetezinho. Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. Não precisa ficar somando um a um. Já vai direto. Então, perímetro é o dobro da soma da base com a altura. Então, esse somatório tem que dar quanto? 160. Tudo lindo. Facão no 2, zero trauma. Pou! Pou! Isso aí vai dar 80. Então, vai ficar ali 2x mais 20 igual a 80. Já passei o facão ali. Cuxilou cachimbo caima. Se liga aí. Qual é a parada aqui? 2x igual a 60. Vou jogar o 20 para o outro lado. 80 menos 20 é 60. x vai ser igual a 60 dividido por 2 que vai dar 30. Legal! x igual a 30. Então, substituindo ali os valores, já tem como a gente identificar a base e a altura e, consequentemente, encontrar a área. Então, a altura é x. Então, a altura vale 30. A base é x mais 20. 30 mais 20, 50. Então, a área desse retângulo seria a base vezes a altura. 50 vezes 30 vai dar 1.500 metros quadrados. Só que, vamos lá, pessoal. O que esse cara está pedindo? Ele quer a área. Olha lá embaixo. não recoberta. Se 70% está com grama, pergunta aos senhores. Quero a sua participação agora. 70% está com grama. Qual é a parte que não está com grama? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Está um calorzinho aqui, faz parte. Se há aí, não sei não. Vou reclamar com o Renatão aqui. Vamos lá, pessoal. 70% está com grama. Qual é a parte que está sem grama? Coloca aí no bate-papo. Pô, 30. É isso aí. 30. Tudo lindo. Então, eu vou pegar 30% de 1.500. É isso? Acha 10%. Quem tem 10 tem tudo. 10% é só você voltar a uma casa. Então, 10% vale 150. Então, 30% vai ser três vezes esse valor. Vai dar 450. Deixa eu olhar ali para ver se cortou. Não. 450 metros quadrados. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D de dado. Legal? Gostaram da técnica? Então, pessoal, é isso aí. Prova, você tem que olhar e já saber o que vai fazer. E as provas da PM, cara, é sempre a mesma coisa. Só tivemos uma surpresinha ano passado na primeira de 2019. A prova veio atípica, mas na verdade, na minha humilde opinião, ela não veio difícil. Ela veio uma prova trabalhosa. Tinha que fazer muita conta. Aí o aluno perdia tempo ali. Beleza? Mas não estava também... Ah, entendeu? Estava mais complicada nesse sentido de fazer muita conta. Agora, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Simbora. Um bloco maciço tem a forma de um prisma reto de base retangular. Deixa eu ver. Está cortando ali. Agora está cortando. um prisma reto de base retangular conforme mostra a figura. Se a cada um centímetro cúbico desse bloco a massa é de 60 grãos, então, a massa do bloco inteiro é... Então, pessoal, a gente no final vai fazer uma regrinha de três para achar o valor da massa. O primeiro passo é achar o volume. Volume é a área da base vezes a altura. método MPP CLA. O que é CLA? Comprimento, largura e altura. Multiplica todo mundo. Simples assim. Por quê? C L comprimento vezes largura seria a área da base e o A seria a altura. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Lindo? Então, vamos lá. Como ficaria o volume? Sem trocar muita ideia com a questão. É só você multiplicar. 5 vezes 3 vezes 8. 5 vezes 3 15 15 vezes 8 vai dar 120 120 centímetros cúbicos. Legal. Qual é a jogada agora, pessoal? 1 centímetro cúbico equivale a 60 gramas. Daí, eu vou montar uma regrinha de 3. 1 centímetro cúbico equivale a 60 gramas. 120 centímetros cúbicos corresponde a quanto? A X. Então, eu vou cruzar aqui, né? Cruzou, multiplicou. É direto. Se eu tenho mais volume, se eu aumentei o volume, com certeza vai aumentar a massa. Isso é óbvio. Então, vai ficar ali X vezes 1 vai dar X. E do outro lado vai ficar 120 vezes 60. 120 vezes 60 vai dar 7. 72 acrescenta dois zeros. Vai dar 7. 7. 7.200 gramas. Passando para aqui, é só dividir por mil. A resposta está em quilo. Então, divide por mil vai dar 7,2 quilos. Olhando aí as opções, gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca, eu não acredito. Esse estava sensacional. É isso aí, pessoal. pessoal. Mas não vai embora. Vamos trocar uma ideia. Conversando, a gente se entende. Pessoal, vamos lá. Se você chegou até aqui, comemore. Parabéns. Mais um aulão para a conta. Pedimos sempre para os nossos alunos que gostam do nosso trabalho que deixem aí um likezinho, um gostei no vídeo. claro, existem os haters, os loucos aí, os caras que vão lá, dão deslikes, enfim. Mas isso aí, deixa essas pessoas para lá. Vamos focar aqui no que interessa. Então, dá o seu gostei. E, claro, pessoal, deixe um comentário. Por que a gente sempre pede isso? Porque o YouTube, o robôzinho do YouTube, quanto mais comentários tem o vídeo, melhor vai aparecendo, vai ranqueando. mas o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar, né, a maior parte, mais pessoas. A ideia aqui é sempre ajudar as pessoas. Então, dá o seu gostei e deixa sempre aí um comentário. O que você achou da aula, das questões e o principal, qual concurso que você está se preparando. A gente, sabendo o concurso que você está se preparando, com certeza, a nossa orientação, ela vai ser melhor, ela vai ser mais específica. Às vezes, você está assistindo aqui, só que você está se preparando para outro concurso. Legal? Beleza? Então, deixa um comentáriozinho aí que isso é muito importante para a gente. Agora, se você vai fazer o concurso para soldado da polícia militar e realmente quer passar para um outro nível, quer ser aprovado, cara, está aqui a sua oportunidade. Essa é a grande oportunidade para mudar a história da sua vida. Já aprovamos vários alunos para esse concurso e, cara, esse ano não vai ser diferente. Legal? Então, está aqui a grande oportunidade. Esse curso, ele está sensacional. Por quê? Além de toda a teoria, ele está com quatro bônus. Ele tem quatro bônus. E, como eu falei, esse curso com certeza vai te levar para um outro nível. E aquela história, antecipação. Não espera sair, ah, Marcão, vou esperar sair o edital para começar a estudar. Beleza. Mas você sabe, né? Cruel. Muito cruel. Quanto mais tempo você demora, cara, mais difícil fica. Porque a matemática, ela pune. A matemática, realmente, ela é muito cruel. Por quê? Porque a matemática, pessoal, para você aprender todo o conteúdo de matemática da prova da PM São Paulo, você precisa da matemática básica. Se você realmente é aquele aluno que tem muita dificuldade, você vai ter que dar um passo atrás. É isso que o aluno não entende. Ah, Marcão, eu não estou entendendo nada. Com certeza. Pô, você não sabe fração. Você não sabe potenciação. Pô, você não sabe, pô, conta com vírgula. Divisão com vírgula. Como é que você vai saber? Como é que você vai aprender? Não adianta. A matemática, ele é cruel nesse ponto. Porque o aluno, ele não entende que tem que dar um passo atrás para dar vários aí, né, para frente. Não adianta. Aí você não vai aprender. Como é que você vai resolver os probleminhas de equações do primeiro grau se você não sabe a equação do primeiro grau? E lá no nosso curso, temos um curso de nivelamento de matemática básica. Então, está interessado? Gostou? Clica aqui, tem o link do curso e lá colocamos todas as informações para vocês. E no final, vem o valor do seu investimento. Caso você continue com dúvida, não fique estressado. Respire fundo, né, tudo lindo. vai lá no nosso Instagram ou na nossa página do Facebook, do Matemática para Passar, ou se preferir, né, vai no nosso WhatsApp. Está aqui, também, na descrição do vídeo. Temos um WhatsApp que você fala direto com um de nossos colaboradores. Então, pessoal, está aí, recadinho dado, agora é com vocês. Beleza? Então, está aí a grande oportunidade para você que sonha ser policial militar do Estado de São Paulo. E já ia esquecendo, né, na parte aí de segurança pública, já ia até esquecendo um aviso importante. Você que quer ser, ah, Marcão, quero ser policial, quero ser polícia civil, essa parte da segurança pública. Temos todos os cursos. Temos os cursos para a polícia civil, temos o curso para soldado PM, que é esse daí, para cabo da PM, sargento da PM e oficial da PM. Então, falou em segurança pública de São Paulo, cara, vem estudar com a gente. Beleza? Agora, vamos à nossa mensagem. Essa mensagem aqui, cara, ela é sensacional. Olha aqui, para a gente finalizar. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Como eu venho falando. Se chegar para mim, né, que chega à tarde em casa, que tem filho, que não consegue estudar, lê, 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 cara, isso aí é a maioria. Então, até aí, você não está me dizendo nada. Eu quero que você chegue aqui, para mim, com um problema e com a solução. Pô, Marcão, pô, será que eu estudando três horinhas, pô, vai rolar alguma coisa? Eu consigo fazer alguma coisa na prova? Cara, consegue. no mínimo três horinhas por dia você já faz um barulho na prova da PM. Se organizando, né, realmente entendendo que aquele momento ali é de estudo, né, estudar é igual um trabalho. Você tem que pensar assim, cara, essas três horas eu tenho que me dedicar. São três horinhas. Se tiver que dormir mais tarde, cara, faça isso. Porque no final vai valer a pena. Beleza? Pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro aulão, às 20 horas e 15. E 22 e 15, temos mais um aulão. É a dobradinha PM São Paulo. É a correção da parte 2 da prova de oficial PM. Então você é o nosso convidado. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.